Mãe! Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Triste frente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? Meu amor O que é felicidade? 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 Eu felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? A CIDADE NO BRASIL